Quero ir pro Nerd Club, junto com você, junto com você Chapado de linho, chapado de mole, chapado de mole, chapado de linho Comendo visão e com você, vez em adorlar Shinigori, Shinigori Eu quero você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem brilhante igual diamante Eu, 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 eu que sim Que sim, que sim, que sim Que assim, que assim, bebe Lalalala, mente quando está quente Meu pau está tremendo BLEEEE Pazamali, I'm gonna party I'm getting fuzzer, throwing up a cardi Eyeliner, skinny jeans and hearty I'm sorta slurice, baby, I'm sorry This goes to the bed, can't watch a horror movie I'm always feeling sad, yeah, I'm always feeling moody Blood on her teeth, she got blood on her chewiness You made me mad that we're going to meet Lucy BLEEEE 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri